Ah, estamos de volta. Estamos, agora eu sozinho aqui. Vamos tocar um pouquinho. Que bom que a gente conseguiu reunir um monte de gente para tocar um pouco da fase do Ricardo. Cada um conviveu com uma fase. Ficou faltando a Soul Train, mas uma próxima oportunidade a gente faz. Eu, como convivi muito, fui fã do Ricardo. Para você que está ouvindo aí, vou te contar uma coisa. Imagine você ser fã de um cantor e você conseguir se tornar amigo dessa pessoa. Amigo de verdade. Aquele amigo que briga, que te entende. Isso foi o Ricardo Guedes para mim. Entrei na contramão em 1990, na matinê. Olhei para aquele ser humano mixando, se comportando na cabine. Falei, eu quero ser aquele cara. O resto é a história. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado à família do Guedes. Muito obrigado a vocês todos. E, como eu sempre fui fã dos programas, vou tocar um pouquinho do volume 97, do volume 97 do House Definition. Tem um monte de gente aí. Obrigado pelo suporte. Essa semana a gente ficou discutindo músicas, mas eu só tenho 28 minutos. Senhoras e senhores, essa eu sei que a Denise gosta. Ache-Man. Tchau, tchau. 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 Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo O que é isso? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau